Olha, depois que ele começou a namorar essa moça do shopping, não teve um dia que ele chegou no horário. Você vê o poder da mulher, né? A menina sai do shopping, deve chegar ali, o quê? Umas onze e meia? Tigrão, é fraco o Wesley no ar? Ah, que isso, moça? Ele fica contando a história da vovozinha pra ter a audiência, pelo amor de Deus. Deixa eu mandar uma mensagem. Ah, Wesley, boa noite. Eu também quero participar do Pau Velho. Aqui é a Fran do... Boa noite a todos, veja. Não, olha, essa é a rádio de última categoria, né? Olha a promoção da rádio, Pau Velho. Bem-vindo aqui ao clube de amigos, muita gente nova, hein? Muita gente nova! Alô, Dopev! Paramos, hein? Fala, JP. Eu tô aqui em cama, eu tô nem sempre nesse Pau Velho. É mesmo? Tô dentro. Tá dentro? Ô! O que a gente vai fazer com os cinco mil? Ah, rapaz, já que você não quer me dar esse vídeo de novo... Mandar sua mãe pra puta que pariu. Mas você vai pro motel com quem? Ah, com a esposa. Ah, com a esposa eu não tenho... Se você falasse amante... Você tá querendo desviar todo mundo, né? Não, velho. É uma coisa de fronha mesmo. Quantos anos de casado? Só 32. Então, vai falar na... Fala na minha cara, na lente da verdade, que você não enjoou. Outra vez? Você vem com essa conversa... Não, é sério, 32 anos, cara. Pera aí, cara. Não, então fala na lente da... Pera aí, então. Vou fazer a máquina. Posso fazer a máquina da verdade? Manda! E o ouvinte vai decidir se você tá mentindo ou não, pode ser? Vamos ver. É, só tem morde-fronha nessa porra aí. Eita porra, vamos ver. Tem 32 anos de casado, você nunca traiu? Claro que não. Vamos lá, manda... Ah, mentiu, hein? Vamos ver, vamos ver. Mas é verdade ou mentira? Vamos ver. Não estou na cara desse Brasil. 11-9-9-9-8-9-2-7-9-9. Me põe o pau velho. Vamos ver. Verdade ou mentira? É mentira. Ele já traiu sim, pô. Ele falou meio inseguro. Já traiu até demais. Aham. Tá, calma. Mas... Ó, se traiu não deu pra saber, mas que é curno, nós sabemos que é. Vamos ver, vamos ver. Em 30... É um bom, pensa que todo mundo é igual. Em 32 anos de casado, você já desejou outra mulher? Ah, isso aí é óbvio, né? Só ouvi um áudio aqui. É a máquina da verdade. Boa. Boa. Boa, Zé. Tudo bem? Como é que tá essa força aí? Me conta aí. Seus ouvintes continuam pedintes? É. Quem aí ganha mais de cinco salários mínimos? Dá um gritou. Silêncio só, né? O que você é pedinte, viu, cara? O que você é pedinte? É, falei, falei. Ele teve coragem de entrar na máquina da verdade. Olha, pelo tom de voz dele, que eu conheço bem, eu trabalho com isso. Tá. É, sou perito. Perito. É em voz. Em voz. Ele já traiu a esposa. E dando a ré. Ele deu a ré. É, cara, parece que... É, o perito aí entende de dar ré pelo jeito, hein? Não, ele é perito. Você respeita a profissão. É, ele dá ré pelo jeito. Ele entende bastante de dar ré. Benito, filho. O corpo do Benito. Eu sei que ele é profissional. Deve tá bem gasta a roça dele. Você respeita a máquina da verdade. Tem 15 minutos que o bebê sumiu, mano. Analisa o tom de voz. É um filhão da puta, viu? Vamos lá. Olha, muitos áudios mesmo aqui. Vamos ver o próximo. Vai. Mais um aqui. Tá até travando. Pois, ele eu não sei se traiu, mas a mulher dele... Acho que já traiu ele virada porra. Você acha que em 32 anos de casada, a sua mulher já te traiu? Sim ou não? Ah, rapaz, eu acho que não. Mas aí é com ela, não é comigo, né? É, cara... E aí, tá sendo honesto, gente? O cara fugiu... Ô, Marciano. 32 anos de casado, né? É a máquina da verdade. Você. O meu quadro inventei agora. Você. Gostei muito. É... Você teve um tempo aí separado, né? Uma opinião feminina. Certo, e você traiu na época? Oi, Wesley. Aqui é a Ed. Ah, Ed, quem? Não, mas... Ah, deu vontade, viu? É, e ela te traiu. Pior que não. E eu queria pegar minha vizinha lá, mas não tinha como, cara. Desgraçado, eu não saía de casa. Ele tá mentindo, Wesley. Ele tá na cara. Só pelo Tom Vivoz dá pra ver que esse Ed já traiu mais do que o Arthur Naguiais. Ah, pronto. Tá muito fofoca, né? Tá muito fofoca.